Olá, querida consultora e consultor de beleza Natura! Temos quatro novidades incríveis para contar para você. Primeira novidade, o novo Natura Entrega agora está disponível diretamente no app ou no site Natura. Com essa ferramenta, é só fazer o login no seu espaço digital e realizar a compra para o seu cliente. Para isso, selecione os produtos que ele deseja, informe o endereço de entrega, nome e CPF do cliente e pronto! É mais facilidade para atender os clientes que precisam de auxílio nas compras pela internet e o seu ganho é o mesmo das vendas feitas através da consultoria de beleza online. São muitos os benefícios! Olha só! Você atende o cliente que não consegue efetuar a compra pela internet, mas que quer presentear alguém e precisa que a Natura entregue. Você se protege da inadimplência compartilhando links de pagamento. Você garante a venda para aquele pedido urgente que você não tem o item à pronta entrega. Você atende os clientes que se mudaram para outras cidades e amplia seu negócio. Segunda novidade, a nova sessão Ofertas para Clientes, disponível no app e site consultoria. Uma super ferramenta para se relacionar com seus clientes e ampliar as oportunidades de negócios. Agora, com um único login, você confere as sacolas abandonadas, que permite ver os itens que os seus clientes colocaram no carrinho, mas que não finalizaram a compra. A sessão Para Sugerir também, onde você visualiza a indicação de produtos de acordo com o perfil de compras anteriores dos clientes para ofertar. O Para Recompra, onde você visualiza os produtos de uso contínuo, que podem ser comprados novamente pelos seus clientes. E os aniversariantes, uma ótima oportunidade para se relacionar com seu cliente nessa data especial e ofertar algum cupom de desconto. Além disso, temos a nova funcionalidade Ofertas Exclusivas, que te permite ver todas as oportunidades que estão disponíveis de forma individualizada para seus clientes no espaço digital. E você ainda pode compartilhar essas promoções com eles via WhatsApp ou então nas redes sociais. Terceira novidade, acessando Revistas Natura no menu App Consultoria, você pode conferir todos os pedidos recebidos através da revista Interativa, sem precisar buscar no WhatsApp. É mais facilidade para a gestão do seu negócio. Ah, e quando o seu cliente comprar através da revista Interativa, ele terá a opção de informar alguns dados, como por exemplo, o nome. Assim, você vai poder identificá-lo na seção Pedidos. Outra funcionalidade super bacana é que você poderá adicionar os produtos do seu estoque pessoal na revista Interativa. Assim, eles aparecerão na seção de Pronta Entrega. Mas atenção, vale para aqueles que estiverem vigentes no ciclo, tá? Ah, e através do app, você também poderá conferir o relatório de pedidos, produtos, pontuação e faturamento referente aos pedidos realizados na revista Interativa. Muito mais fácil, né? Quarta e última novidade. A minha divulgação agora também está disponível no site Consultoria. E você pode reaproveitar aquele post criado no ciclo passado para ter mais agilidade em suas divulgações. Viu só quantas novidades incríveis? Aproveite cada uma delas e boas vendas!